Boa tarde, turminha do terceiro ano. Espero que todo mundo esteja bem para a gente começar a nossa aula dessa semana. As nossas duas aulas de hoje vai ser com o tema do expressionismo. Semana passada a gente trabalhou o impressionismo e hoje a gente vai trabalhar o expressionismo. A prof vai explicar qual é a diferença dos dois, tá? O impressionismo a gente trabalhou muito as cores do ambiente, a cor que é a luz do ambiente em diferentes horas deixa a gente retratar nas paisagens. Os artistas impressionistas tentavam retratar o mais parecido possível como uma impressão, uma foto. Só que naquela época eles não tinham foto, então eles tentavam fazer essa impressão através da pintura. das cores do ambiente, então eles pintavam em várias horas do dia para ver qual era a diferença das cores dessa mesma paisagem, só que em diferentes horas, diferentes estações do ano, tá? O expressionismo, os artistas tentavam retratar o que eles sentiam. Eles expressavam através de suas obras os seus sentimentos, as angústias, os medos, as alegrias, as paixões, amores, tudo, tá? Era a arte dos sentidos, dos instintos, tá? O expressionismo. Os artistas mais importantes desse período foi Van Gogh. Alguém já ouviu falar do Van Gogh? Aquele do girassol, da noite estrelada. Tem várias obras super lindas do Van Gogh. Tem o Edgar Degas, que tem uma obra chamada O Grito, que é bem assim, ó, a figura que tem na obra O Grito. E tem o Lázaro Segal. O Lázaro Segal era um artista aqui do Brasil, tá? Então ele retratava, no movimento expressionista, paisagens e toda a nossa cultura aqui do Brasil, tá? Então a nossa atividade de hoje, ele tem bem a ver com o Lázaro Segal, tá? É inspirado na obra dele, então a gente vai fazer uma releitura. Só que não desenhando, tá? Recortando e colando. Então vocês vão colar vários, vão recortar vários. Se pegar uma folha, um livro, uma revista, ou se tiverem papel, cartão, ou mesmo folha, se não tiver nada disso, pega uma folha sulfite e pinta ela, pinta vários pedaços dessa folha, de várias folhas sulfite, de cores diferentes. Depois recortem retângulos, tá? Quem tiver papel colorido pode recortar esses retângulos de vários tamanhos, tá? Quem não tiver, faz com folha sulfite, só que pintando, depois recortando. E aí vocês vão fazer retângulos de vários tamanhos, tá? O nome da obra de Lázaro Segal é Paisagem Brasileira. É a paisagem de uma periferia. O que é uma periferia? É uma favela, tá? No tempo que ele vivia, tá? Bem no comecinho, quando surgiram as favelas. Então ele tentou retratar a paisagem brasileira. Então são quadrados, rectângulos, tá? Formando essa paisagem de várias cores, tá bom? Então eu quero que vocês pintem primeiro, pintem o céu, façam o céu bonito. E depois vão colando vários retângulos. E aí esses retângulos vocês vão fazendo aí janelinhas e decorando do jeito que vocês querem. Boa atividade a todos. Espero que todo mundo goste. Tchau! Tchau! Tchau!